Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar com você que é aposentado, mas continua trabalhando. Assista o vídeo até o final para você entender todos os direitos que você possui. Como forma de complementar a sua renda, muitas pessoas, mesmo após ter sua aposentadoria já concedida e recebê-la mensalmente, optam por exercerem atividade remunerada no mercado de trabalho. Vale lembrar que todo aquele empregado formal, toda pessoa que deseja se formalizar no mercado de trabalho, deve continuar vertendo contribuições à previdência social. Então não é porque se aposentou que não existe mais a obrigatoriedade em contribuir à previdência, assim seu empregador deve realizá-lo. Vale lembrar também que a pessoa que continua a trabalhar, ela mantém todos os seus direitos trabalhistas intactos. Então ela vai receber o 13º do seu salário e também o 13º da sua aposentadoria. Vai receber normalmente o seu FGTS, além de ter sua hora de trabalho limitada a 44 horas semanais, vai receber horas extras, férias e todos os outros direitos trabalhistas que os demais funcionários não aposentados têm direito. Um detalhe de extrema importância é que todo aposentado, a partir da data do primeiro saque do seu benefício tem direito a entrar com a revisão de benefício. Então não é porque você continua a trabalhar que você não pode pedir a revisão da sua aposentadoria, você pode solicitá-la a qualquer momento dentro do prazo de 10 anos. Lembrando que quando você solicitar a revisão da sua aposentadoria não será levada em consideração as contribuições que você realizou como trabalhador formal após se aposentar, somente as contribuições vertidas até a data da sua aposentadoria. Se você aposentado continuou a trabalhar e foi demitido infelizmente você não terá direito ao seguro-desemprego já que não se pode acumular aposentadoria com o benefício do seguro-desemprego. Mas você receberá caso seja demitido sem justa causa a multa de 40% do FGTS poderá sacar o FGTS na sua integralidade normalmente como qualquer outro trabalhador. Infelizmente quem continua a trabalhar após a implantação da aposentadoria não mais tem direito a desfrutar dos benefícios previdenciários outrora possíveis como auxílio doença, auxílio acidente. Mas há uma exceção que você aposentado que continua a trabalhar formalmente pode fazer jus à reabilitação profissional. Então ainda que você não receba o auxílio doença, o auxílio acidente ou qualquer outro benefício por incapacidade, em sendo constatado uma diminuição na sua capacidade laboral você pode ser encaminhado à reabilitação profissional para fazer cursos, para adquirir orteses, próteses e se requalificar para uma nova função no mercado de trabalho. Se você se aposentou e agora deseja ser um autônomo saiba que você também tem obrigação de realizar contribuições à previdência social e você pode fazer por meio do MEI como microempreendedor individual pelo qual você fará recolhimento de apenas 5% do valor do salário mínimo. Você também terá que emitir notas e como MEI sua situação ficará totalmente regularizada na base da Receita Federal. Então é um meio seguro e barato de continuar trabalhando e ser dono do seu próprio negócio. As contribuições ao INSS realizadas após a implantação da sua aposentadoria infelizmente não geram muitos benefícios, mas há essa obrigação, essa obrigatoriedade em continuar contribuindo à previdência social se você exerce alguma atividade remunerada. Bom, eu espero ter te ajudado com as dicas de hoje e te convido a visitar nosso site oceadvogados.com.br e também visitar as nossas redes sociais onde postamos conteúdo extremamente relevante todos os dias. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho